Cadê? Ah, desculpa aí. Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Robson Francisco e eu sou aqui do Pomar na Laje. Eu acho que vocês já devem ter visto alguns vídeos falando sobre o pepino, inclusive alguns que morreram, né? Foram o pepino sweet, que é o doce, que é aquele bem grandão. Mas eu ainda não tinha feito sobre o pepino verde, né? Então, eu vou ter que fazer um vídeo do pepino verde também. Vamos lá? É bem simples. Eu já plantei algumas vezes, perdi... Enfim, eu já tenho um pouquinho de experiência em relação a como plantar pepino não, pimentão. Esse aqui é o pimentão casca dura e queda. E queda, deve ser. Eu já tirei as sementezinhas do saquinho, esse aqui provavelmente deve vir umas 200 sementes. Eu plantei, acho que 60. Só acho que sobreviveram 5 ou 6. Acho que eu plantei também no mês errado. Segundo aqui, o orientador fabricante, né? Porque ele não fabrica sementes. O orientador dessa marca aqui, ele disse que janeiro e fevereiro não seria o ideal para minha região aqui, que é vermelha. Já para a região sul e centro, janeiro deve se plantar. Só de fevereiro a junho, que não deve. Mas já aqui para a minha região, de março a outubro, se deve plantar o pimentão. Tem as outras colorações aqui que vai de abril a janeiro, né? Então, vamos lá. O que você vai precisar é de terra, terra preta, humus ou a composição que você tem aí de mistura, né? Da sua terra. Se você tiver terra vermelha também, pode colocar também. Tem branca não. Desde que ela não fique compacta e encharcada. Eu coloquei a identificação aqui. Tem que ter furinho no seu vaso ou no potinho. Preencha aí com bastante terra. Eu acho que vocês devem se perguntar. Eu estou sempre utilizando esses copos grandes. Não estou utilizando esse copo pequenininho. Por quê? Eu já tive experiência negativa com esses copinhos pequenininhos. Como se fosse a cimenteira. Ele quando começa a desenvolver, parte da raiz dele chega até o fim. E ele começa a crescer. Mas o que eu percebi foi o seguinte. Que quanto mais espaço você tiver para a raiz dele desenvolver, melhor. Porque se a raiz estiver superficial, eu já tive muita perca de sementes que estavam brotando por causa disso. É por isso que hoje eu só estou utilizando assim. Com bastante terra para ele poder desenvolver. Aqui na minha região, né? Eu não sei se na sua aí a umidade ela favorece isso. Aqui não. Aqui ela seca muito rápido. E por estar na superfície, eu perdi muita, muita muda mesmo. Então eu estou preferindo hoje utilizar esse potezinho aqui. Esse copo descartável de 300ml. Eu queria comprar um de 500ml, né? Mas eu não achei no dia. Então eu estou utilizando esse mesmo de 300ml. A profundidade que ele pede para se colocar aqui é 5cm. Eu já perdi por causa disso. Eu coloquei em 5cm e não deu muito certo. Eu coloquei em 1cm também não. De 2cm em diante, aliás, até 2cm foi o que eu obtive mais resultado. Mas para você, faça o seguinte. Deixa ela com pelo menos 1cm, 1cm e meio. E depois vai preenchendo com terra ao redor a partir que ela for crescendo. Porque aí você vai acompanhando o crescimento da planta. Eu vou fazer assim porque deu certo assim para mim. O período de germinação é de 7 a 14 dias. E o ponto de colheita é em 100 dias. Então, eu normalmente faço essa pré-hidratação. Eu deixo sempre vários copinhos ali com as sementes. E vou utilizando na medida que eu vou fazer nos vídeos. Esse aqui eu deixei só por 1 hora. Que é o suficiente. Agora eu vou colocar aqui no centro do copo. E vou preencher com o restante de terra. Aqui eu vou colocar sem pena 1cm. Que é o que eu já obtive resultado muito bom. Pronto. E depois daqui eu vou regar com certeza. Esse aqui eu só fiz só. Ficou uma sementa aqui ó. Então eu vou colocar lá dentro. E vou regar aqui. E deixar aí por pelo menos 3 horas recebendo luz solar. Pela manhã. Eu ainda vou fazer um outro vídeo mostrando a evolução do meu experimentão. O vermelho. O amarelo. Foi o que eu fiz antes. Pra você acreditar ainda hoje eu devo estar terminando o vídeo falando sobre ele. E mostrando pra vocês depois de 15 dias como ele ficou aqui. Tá certo? Bom. Espero que você tenha gostado. Como eu já estou recebendo vários comentários aí no vídeo. Eu agradeço muito por isso também. E as curtidas também. Tá bom? Obrigado também. O vídeo fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.